Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com uma unidade do Volkswagen Nivus 2022-2023 e eu vou mostrar para vocês aqui o que ele muda em relação à geração 22-22 que tem vídeo completo aí no canal para quem quiser conferir também. Eu resolvi trazer esse vídeo mais curto mostrando o que ele muda justamente porque as mudanças são bem pontuais, então acho que não tem necessidade de uma avaliação completa mas se vocês quiserem uma avaliação completa, deixem aí nos comentários também. Se você gostar do meu vídeo eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, então como eu disse para vocês, esse aqui seria o Volkswagen Nivus 2023, mais precisamente 22-23 e externamente, essa aqui é uma versão Comfortline, tá? Externamente ele não tem mudanças nenhuma, tá? Continua o mesmo carro aqui do lado de fora mesmo carro em motorização, porta-malas aqui no interior, na parte traseira, também continua sendo o mesmo veículo, tá? O que ele vai ter de mudanças? Uma delas é o preço, que agora ele está sendo oferecido a R$ 122.160,00, tá? O pessoal da Volkswagen Comasa, que é a nossa indicação aqui no canal, inclusive se você estiver procurando o Volkswagen zero quilômetro entre em contato com eles aí, tem telefone de contato na descrição Bom, aqui na frente, na parte interna, o que a gente vai ter de mudança vai ser que agora ele passa a contar com duas tomadas USB tipo C ali, tá? Então fica aqui o USB-C dele Também passamos a contar agora com a manopla de câmbio iluminada, tá? Outra diferença que temos aqui E por último, o carregador por indução Deixa eu acionar o flash Olha lá, temos o carregador por indução agora de série também Na linha 22 barra 23, tá? E é isso que a gente vai ter de mudança Então não sei se vale a pena a gente trazer uma avaliação completa Porque temos a avaliação da 2222 aí no canal Pra quem quiser conferir num card ao final Mas se vocês fizerem questão, eu trago a avaliação completa também Deixem aí nos comentários, beleza galera? Bom, o meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo É você que deixou o seu like, se inscreveu no canal E ativou o sino das notificações Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer Quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer pra vocês também Um forte abraço galera e até o próximo vídeo